Hey, guys! Welcome back to my channel! Gente, nós estamos muito gringos hoje aqui nesse canal, tá? Então trouxe Indie Bobby de novo, gente. E olha só quem está aqui conosco, a Bruna Lila, maravilhosa! Eu amo essas duas loiras da minha vida, tá, gente? E hoje a gente veio trazer um tema bem diferenciado no canal, que eu não falo muito, mas como eu estou com a minha viagem marcada para Orlando... Só que não. Ainda não. Nós vamos marcar. Quem sabe mais nós três, né? Aí eu decidi trazer a Indie aqui, que ela manja do assunto, para dar algumas dicas para vocês e também para esclarecer algumas dúvidas que eu tenho, que a Bruna tem, tá? Ótimo, perfeito. Tá preparada, Indie? Pronto, ready! Eu vou fazer a primeira pergunta para a Indie, tá, gente? Tá. Bom, eu acho que o início de tudo é como eu faço para tirar o meu passaporte. Tá. Essa é uma dúvida de todo mundo, tá, Glau? O pessoal acha que tem que pagar muito caro um despachante. E não. Se você colocar no Google, passaporte online, vai aparecer na hora o primeiro link, que é da Polícia Federal, tá? Você vai entrar lá e fazer todo o seu cadastro. Muitas pessoas se embananam. Por quê? Na hora que você está fazendo o seu cadastro, pede coisas do certidão de nascimento. Só que as pessoas não sabem que no nosso RG, quando você vira no verso, lá no finalzinho, tem a folha, tudo certinho. Olha a dica aí, gente. É, as pessoas param nesse ponto e vão atrás de um despachante, onde o despachante ganha dinheiro. Gente, é fácil. Entrou, pega seu RG, tem todas as informações no RG. Se você for maior de 18 anos, você tem que ter a reservista com o número, né? Dizendo se você fez ou não. Tem várias opções, certo? E também título de eleitor. Se a pessoa for menor de idade e não tiver o CPF, é só colocar o CPF do responsável. Você preencheu os dados, você vai gerar um boleto no valor de 257 reais. Enquanto você passa. É, né? Não, é redondinho. É redondinho. É redondinho, graças a Deus, né? E aí você vai ter até 20 dias para pagar esse boleto. Pagando esse boleto, você volta no site, que vai ter um número de acesso e você agenda para tirar seu passaporte. Agendando, você vai lá pessoalmente, tem que levar o comprovante de residência, né? E aí a foto tira na hora, depois de uma semana até 20 dias o passaporte fica pronto e você tem que voltar pessoalmente para retirar o passaporte. Mas aí não acontece nenhuma entrevista, por enquanto. Nada. Não tem entrevista, nada. Você vai chegar lá, mostrar a documentação, tirar a fotinho e já tira o passaporte. De 15 a 20 dias, uma semana, depende da época que você tira. Aí você vai, tem que ser pessoalmente, você assina e retira o passaporte. Não tem nada de entrevista. As pessoas confundem isso com o visto, tá? Então o passaporte é super tranquilo. Eu sempre recomendo. Ai Ingrid, eu quero viajar ano que vem. Tira o passaporte agora, porque já teve greve de passaporte. Teve uma época em que teve alguns que foram que não tinham papel para fazer o passaporte. Então gente, a gente já gasta antes, é um problema a menos. É verdade. Adianta então gente, adianta. Isso. Muito fácil. Se alguém tiver dúvida, escreve inbox que eu ajudo. Isso. Qual a validade do passaporte? Ele vem? Boa pergunta. O passaporte vale por 10 anos. Gente, 10 anos? Você acaba até esquecendo, né? Nossa. Era assim que foi para 10 anos e agora quando a criança é menor de idade, os pais têm opções de deixar viajar desacompanhado. Antigamente não tinha essa opção. Todo mundo tinha que fazer uma autorização depois. Então se você é menor e quer já deixar com o seu filho, por que eu estou falando isso? Vamos supor, o seu filho vai viajar só com a mãe. Tem que ter uma autorização judicial. Então você já fazendo isso, ele pode viajar com o pai e com a mãe tranquilamente. Ah, legal. Legal, né? Bom saber isso que muitas pessoas não sabem. Eu não sabia. Vamos lá, gente. Eu tenho mais uma perguntinha. Mais, mais fala. E assim, sobre hospedagem. A gente tem muito medo. Tipo, faço um pacote, não faço. Aí eu compro só o hotel ou só o avião, não sei o que eu faço. Aí eu chego lá na hora e procuro um hotel. Como que a gente deve agir? Você acha que a gente deve fazer, comprar tudo no pacote? Ou tipo, comprar um hotel separado e a passagem separada? O que você acha mais conveniente? Vai depender muito do perfil do viajante, certo? Eu já fiz de tudo. Eu já fechei pacote pela internet. Eu já fechei pacote com agência. E hoje em dia eu faço meu roteiro sozinha, tá? Então vamos lá. Se você quer fechar o seu roteiro sozinho, sai mais em conta. Porque você vai pesquisar. Então eu vou aconselhar alguns aplicativos para vocês. Como decolar.com, Trivago, tem vários. Então procura. E você sempre tem que ver os comentários. Hoje em dia você tem que ver os comentários. que era a melhor coisa do mundo. Porque aí você vai ver a nota que a pessoa deu. Você consegue classificar, né? Isso, exatamente. Por exemplo, as pessoas sempre acham que eu viajo muito. E que eu gasto muito dinheiro. Gente, eu só fico em hotel de duas estrelas. Hotel de duas estrelas é bem barato. Já fiquei até em hotel de uma estrela. Mas aí o que você faz? Você tem que procurar a localização. Tipo, hotel de duas estrelas, gente, de Orlando. É o de quatro estrelas aqui no Brasil, tá? Entendam isso? É verdade, é verdade. E lá é bem barato. Assim, os europeus, por exemplo, as pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro, os europeus não ficam em hotel de duas estrelas. Eles querem de quatro até sete estrelas. Nossa! Só que assim, pro meu bolso é muito caro. Então eu não tenho coragem de pagar dois mil reais numa diária, né? Então geralmente eu consigo pegar um hotel de duzentos reais a diária. Só que vai pesquisar. Agora, se você nunca viajou, tá? Primeira coisa, assiste os youtubers, dicas de quem viaja, blog de quem viaja, que as pessoas dão as dicas mastigadas, né? E aí, vai numa agência de turismo, tá? Tem a CVC, que é muito conhecida. Conversa com a gente, faz uma pesquisa e a pessoa já vai te dar passos pra você ir. Então, se você nunca viajou e tem medo, vai numa agência, porque a agência, ela já vai te dar tudo mastigado. Só que você vai pagar por isso. Porque a pessoa tá lá trabalhando, né? Tem um aluguel, tem toda uma estrutura que vai te oferecer, certo? Também tem muito pacote aqueles hotel urbanos. Gente, eu já viajei... É, eu já andei pesquisando. É, eu já viajei pelo hotel urbano. Foi maravilhoso, tá? Só que eu tive pessoas que pagaram o hotel urbano, quando chegou na data da viagem, foi cancelado, trocou, daí era grupo, deu confusão. Então, assim, eu tive sorte. Eu já ouvi muitas pessoas reclamando. Então, assim, tudo depende da época do ano, né? Varia muito, então tem que tomar cuidado. É um adendo aqui. É, eu vejo muito casa, assim, pra alugar. Você acha que compensa, em vez de ficar no hotel? Tipo, se você, sei lá, for em fadal? Entendi. Porque ela tem muito disso, né? É, tem muito... A casa... Eu vejo pelo aplicativo RTV. Isso, é ótimo. É ótimo. É ótimo, muito bom. Porque dá pra ver comentários também. Dá pra ver comentários, exatamente. Fala, comentários é ótimo, porque a pessoa nunca mente, né? É muito legal. A diferença vai ser assim, o que você quer de conforto, tá? Então, por exemplo, numa casa... Eu vou falar de Orlando. Geralmente, as casas lá cabem até 15 pessoas. E a diária chega a ser 150 dólares. Gente, será que 50 dólares dividido por 15? Vai dar nada pro dia. Vai dar merreca. Entendeu? Só que aí, qual que é o ponto negativo? Você não vai ter uma pessoa pra limpar todos os dias no seu quarto, tá? Café da manhã você vai ter que fazer. Café da manhã você vai ter que fazer. Então, assim, tem isso. Ou sair pra comer que vai dar. Exatamente. Então, varia um pouco. Se você vai no hotel, nos Estados Unidos, não são todos os hotéis que tem café da manhã. Aqui no Brasil, meio que quase todos tem café da manhã. Lá você paga. Então, às vezes, um café da manhã no hotel é 15 dólares. É muito caro, tá? O que compensa você fazer? Vai no Walmart, faz aquela compra no Walmart e aí você toma café. Eu faço isso com meu marido. A gente toma café no quarto, tá? Então, assim, se você vai duas pessoas, não compensa você alugar uma casa enorme. Daí compensa esse aplicativo que é muito legal, entendeu? Ou, então, você pega e aluga estúdios. As pessoas têm medo. O que é o estúdio? É um cômodo apenas. Mas é um cômodo com cozinha. Tem tudo o que você precisa. É como se fosse um kitnet, né? É o famoso kitnet brasileiro. Mas, assim, vale muito. Às vezes eu fui pra Orlando com meu marido. Tem um empreendimento que chama Enclave. Enclave Suites. Gente, a diária desse hotel é 50 dólares. Bem barato. No centro de Orlando. Então, assim, tem piscina aquecida. Daí você tem a opção de café da manhã. Estacionamento grátis. Uma coisa também que é muito caro quando a pessoa viaja é estacionamento, gente. Uma vez eu não pesquisei com meu marido. A gente pegou o hotel super barato. Só que a gente vai ficar 10 dias. A diária do estacionamento era 30 dólares. Gente, 300 dólares hoje em dia é mil reais. Então, eu ganhei mil reais de estacionamento. Então, agora eu sempre vim com atenta se o estacionamento é grátis ou não. Como a Ingrid falou aqui, citou o Walmart, né? Eu quero saber de você, assim, quais os melhores lugares, as melhores farmácias pra gente fazer comprinhas de maquiagem em Orlando. Mas assim, baratinho. Baratinho. Tipo, colonizar, né, gente? É, exatamente. Todo lugar tá caro, né? Fazer baseada de make de 3 dólares. A gente fazer tutorial pra eles, né? Gente, o Walmart é o campeão. Então, assim, sempre que eu digo, o Walmart é aberto 24 horas. Então, quando eu chego... Geralmente, os voos chegam super de manhã. De volta às 6 horas da manhã. Eu e a minha mãe, a gente já pega o carro e a gente já vai pro Walmart. Então, no Walmart você encontra variedade de make, variedade de comida, Nutella, congelado, fruta. Então, a gente já faz uma compra pra 10 dias, pra uma semana. Pra quantos dias você vai. E maquiagem é o lugar mais em conta. O que que tem o ponto negativo do Walmart? Como ele é aberto 24 horas e vai muita gente, fica muito bagunçado. Então, por exemplo, base. Às vezes você quer comprar base no seu tom. É óbvio, viu? Você não acha a base no seu tom. Ou então blush. Tem 10 tipos de blush, você vai encontrar só 2. Então, você não encontra muita opção. Já, qual é a outra opção pra maquiagem? As farmácias, que tem tanto a All Greens como a CVS, tá? As duas, às vezes tem uma de frente pra outra. Tá? Eu até fiz um vídeo no meu canal comparando as duas. Então, se você vai comparar os preços. Às vezes tem assim, o iluminador. O iluminador que eu trouxe. Às vezes assim, compra 2 por 5 dólares, compra 2 por 7 dólares. Nossa, quem compra? Aí você vai na outra, tá um iluminador 7 dólares. Então, é a promoção do dia. Entendeu? Então assim, sempre quando eu vou, eu vou mais de uma vez. Eu não compro tudo de uma vez pra eu conseguir descontos legais, tá? Mas é a CVS. Tem que garimpar então. Tem que garimpar. CVS, o Walmart, tem um outro mercado que é concorrente do Walmart que é a Target, tá? A Target eu gosto mais porque é um pouquinho mais caro, é. Só que não vai tanto brasileiro, não vai tanta gente, então é tudo organizado. Então eu encontro aquela máscara que vocês gostaram, a Essence. Eu encontro os produtos que só tem lá e não tem no Walmart. E às vezes, por exemplo, se você vai pra Orlando, é All Greens, All Marte. Se você vai pra, por exemplo, Nova York, Nova York não tem All Greens. Chama Duana Reeds. É a mesma rede, só que muda o nome. No Canadá, não tem All Greens. Eles chamam de London Drugs. Mas todas são as mesmas, só muda a nomenclatura de acordo com o país e o Itália. Bom, Ingrid, tudo isso é muito gostoso, né? A gente quer viajar, mas quanto você recomenda pra a gente levar para gastar não contando com passagem aérea? E nem hospedagem. É, nem hospedagem. É, nem comida, né? Não, acho que comida ainda. Ó, comida, comprinhas e... E parques. É, locomoção, parques, essas coisas. Então, vamos lá. Parque, o que eu aconselho vocês? Se você for comprar lá... Teve uma vez que eu fui com o meu marido, a gente tava em Miami e a gente decidiu pra Orlando. Pegamos o carro, alugamos lá esse hotel que eu falei por dois dias. Eu fui comprar o ingresso do parque na hora, assim, é 125 dólares cada pessoa. Muito caro. Gente, é muito caro. Muito caro mesmo. Se você entra na decolar... Ó, não tô ganhando nada por falar da decolar, hein, gente? Decolar na Patrocina e paga uma viagem no Paraná, os pauletos e pagos. A decolar tem a opção lá só ingressos. E aí, geralmente, o que eu faço? Às vezes, por pessoa, se você for em todos os parques, sai em média 2 mil reais. É muito caro. É muito caro. Aí, você consegue parcelar em até 12 meses. Então, por isso que eu falo, se programa, gente. Não é que viajar é caro. Se você se programa um ano antes, você vai pagando e não pesa pra vocês. Então, assim, se você for chegar lá e comprar todos os parques na hora, você vai pagar em dólar. Então, eu prefiro pagar antes. E tem os combos assim, ó. Se você vai em dois parques, você ganha um combo pra ir nos quatro da Disney. Então, você pode repetir um parque free. O da Universal, que são dois parques, você comprar um, você ganha desconto no outro. Então, sempre com o combo, a gente fala. Se você compra unitário, você vai pagar três vezes mais. Então, eu aconselho você comprar antes. Ai, Ingrid, eu tenho medo de comprar no aplicativo. Gente, você compra, vai mandar o seu e-mail, você vai imprimir. Você chega na hora, tem o código de barro, você entra. Se você ficou com medo, vai numa agência de turismo e só compra um parque a parte. Tá certo? Mas é mais ou menos esse valor. Carro. Eu aconselho sempre alongar carro. Eu tinha muito medo de alongar carro. Então, vai depender do tipo de carro que você quer. Eu nunca pego. O brasileiro gosta de pegar carro conversível, carro que abre. Gente, eu acho caro e desnecessário. Até lá o foco, lá é passeio. Mas cada um gasta com o que quer, né, gente? Se você gosta de carro, gaste com carro, né? Se você gosta de fazer a Kylie aqui em Kardashian, com carros, né? Então, Kylie é maravilhosa. Eu que fico quer fazer maquiagem. Eu também, eu também. Aí, o que que acontece? Eu e meu marido, a gente pega mais ou menos os carros no valor de uma diária de 60 dólares, que é um carro... Ai, eu sou péssima de carro. Mas assim, como é, por exemplo, Santa Fé. É um carro super confortável, grande. Aqui no Brasil é um carro de luxo. É um carro de luxo. Então, pra eles é um carro normalzinho. Então, a gente aluga esse carro, que não é o mais caro. Mas também, o mais barato de todos, uma vez, gente, vou contar. Eu aluguei o carro mais barato. Aí, pra eu e minha mãe, só que era aquele carro que só cabia uma pessoa. Nossa. E assim, não cabia nem a mala. Tipo assim, não tinha nem passado, não cabia. A mulher começou a rir da minha casa, da minha mãe, então eu tive que fazer um upgrade. Um upgrade é quando você melhora. Eu paguei mais caro. Então assim, não vai. Vai no meio termo. Geralmente, eles marcam quantas pessoas cabem no carro e quantas malas cabem. Não esqueça da mala. A mala tem a ver junto com você. Porque, ó, cada pessoa pode levar até duas malas grandes e uma mala de mão. Então, são três malas por pessoa. Então, se você tá em dois, tem que ser um carro que cabe a seis malas. E você traz malas. Mas acho que é uma coisa assim que vale a pena você ir com uma mala bem fraquinha, bem pequenininha e comprar até malas nos Estados Unidos. Exatamente. Bem mais barato, de qualidade e trazer pra cá, que são o mesmo preço das malas aqui. Super. Compensa super. Geralmente, a mala lá é muito mais resistente. É. Tá? Então compensa muito. Aí, tirando isso, você fechou o carro? Tá. O que eu e a mamãe da gente faz? A gente toma um bom café da manhã, bem reforçado, lá no Walmart, que eu já expliquei. E a gente faz uma refeição pro dia num hotel, num restaurante melhor, tá? Por exemplo, vou falar do Olive Garden, que é um restaurante italiano maravilhoso. Você vai gastar numa refeição lá boa, Bruna, gostosa, bem saborosa, você vai gastar 15 dólares. Uou! Eu falo assim, se a gente for converter 15 dólares, vai dar mais ou menos uns 50 reais. 40 reais. Mas, gente, pra eles 15 dólares é 15 reais. É o preço que a gente nem põe. Nem McDonald's não se diverte, tá, gente? Então, pra eles é um custo muito baixo, um restaurante muito bom. Então, a gente faz, geralmente, umas 2, 3 horas da tarde a gente come e a gente consegue um lanche, salgadinho, essas coisas, tá? Então, calcula em média que você vai gastar, pelo menos por dia, 40 dólares com comida. Então, vou ficar 10 dias e separar 400 dólares pra comida. Porque vai ter dia que você vai comer um lanche de 1 dólar, você vai no McDonald's que custa 5 dólares, daí no outro dia você vai num restaurante e você compra, entendeu? Então, faz essa média. Eu tô falando isso sempre a mais, tá? Então, se você for ainda com um pouquinho mais, menos, você consegue se virar. Pra comprinha, tá? Quando eu levo, gente, vocês sabem que eu compro bastante coisa. Mas, mesmo assim, também eu não saio rasgando, como tem gente que compra, né? Tipo, 10 bolsas. Eu não tenho coragem. Que bolsas é caras lá. Eu aconselho você levar, pra um mês, 10 dias, pelo menos 1.500 dólares, tá? 1.500 dólares a 2.000 dólares. Nossa, você vai comprar ouro de make. Gente, você faz uma festa. Você vai comprar tênis, você vai comprar roupa, entendeu? Eu tô falando pra gerar isso na farmácia, minha gente. Nossa, então, você entendeu? Eu sempre viajo pelo menos com 1.500 dólares. Cada um tem a sua realidade. A gente compra maquiagem. Ai, Ingrid, eu não quero comprar tanto. Com 1.000 dólares você consegue, né? Porque, às vezes, consegue roupas de marca, que é tão caro. Isso. Lá, barato. Tem promoção, outlet. É. Ó, por exemplo, camisetinha da Hollister, que eu sei que os jovens adoram. Aqui custa... Às vezes, já vi aqui, estou usando por 200 reais uma camiseta. Nossa. Lá você paga 16 dólares. 16 dólares. Original, né? Original. E uma coisa importante de falar, gente, que todo mundo esquece. Você vai comprar um blush, tá? O blush tá marcando 20 dólares. Quando você passa no caixa, não é 20 dólares. Tem a taxa, que são os impostos. Aqui no Brasil, os impostos já são inclusos. São inclusos. Lá não. Então, tudo que você vai comprar, quando você vai pagar, depende do estado. Cada estado dos Estados Unidos tem um valor. Por exemplo, Nova York chega a ser 12%. Orlando é 8%. Então, pesquisa pra quando você vai e você vai pagar. Mas, assim, é 8% de cada produto ou 8% no valor total da compra? Se você comprar, tudo é total da compra ou monetário. Geralmente tem comida, é uma taxa. Vestuário, é uma taxa. Mas, assim, tudo de 6 a 8 dólares. 8%. Varia dessa média, tá? Outra coisa também que o pessoal sempre esquece e teve uma época que o pessoal odiava atender brasileiro. Gorjeta. Lá você é obrigado a dar gorjeta. Sério? É. Não tem essa. Geralmente tem restaurante que eles só recebem as gorjetas. Então, você tem lá a opção, tipo assim, 10%, 15%, 18%. É que tá aí clarinho, gente. E, às vezes, se você não dá muito, eles ficam bravos. Porque eles atendem super bem. E é um costume. Às vezes a pessoa gasta 20 dólares, mas deixa 20 de gorjeta. A gente acha um absurdo porque a gente não tá acostumado com isso. É, é real. Mas o pessoal europeu, por exemplo, eles dão gorjeta sem dó. Então, assim, calcule as gorjetas. É feio. Pra não passar mico, né? Eles cobram, eles vão rir da sua cara. Sabe, carregador de mala. Se você tem manobista que pega o carro no último dia e você dá uma gorjeta, é normal. Senão eles ficam muito bravos. Independente, gente, de tudo. Se você tem um sonho de viajar pra Orlando, assim como eu e a Bruna têm. Não desista dos seus sonhos, gente. Claro. Vale a pena você juntar um dinheirinho aí todo mês. E daí se programar pra viajar. Eu vou me programar. Tristeza que a Bruna também vai. E em breve a gente vai estar compartilhando essas dicas com vocês também, tá? Eu espero muito, meus amores, que vocês tenham gostado aqui das dicas da Ingrid, que são preciosas. Lá no canal dela tem vários vlogs de Miami, de Orlando. Ela mostrando os hotéis que ela fica, as comidas que ela come. Então, assim, vale muito a pena você assistir os vídeos da Ingrid, porque, tipo, você vai descobrir muitas coisinhas legais, né, Ingrid? É, eu sempre dou dica, porque eu falo assim, não é só pra mostrar. É dar dica pra pessoa não passar o que eu já passei. De hotel errado, mala errada. Então eu tento passar tudo mesmo com bastante carinho. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Obrigada, meninas, por ter vocês aqui de novo, tá? E a gente se despede com aquele beijo maravilhoso. Não deixe de seguir as meninas nas redes sociais. Eu vou deixar o link delas aqui embaixo pra vocês, pra gente. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.